Esse vídeo é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Se você quiser liberar o seu acesso gratuito à plataforma, basta clicar no link da descrição. Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E o vídeo de hoje, nós vamos ter mais um Costa Responde, onde vocês deixam as suas perguntas nas minhas redes sociais, seja nos vídeos aqui do YouTube ou mesmo lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, é arroba.scosta.rafael e eu vou responder essas perguntas por vídeo aqui no YouTube. E a pergunta que eu mais venho recebendo nos últimos dias é, Rafael, o que você achou da reforma tributária? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é um assunto polêmico, é um assunto difícil e eu costumo dizer o seguinte, não existe resposta fácil para problema difícil. E o sistema tributário brasileiro é um problema difícil. Fazia mais de 30 anos que essa proposta estava parada, enfim. Muita gente fala, pô, Rafael, não foi muito bem discutido, foi aprovado na casa da noite. Eu até concordo sobre isso, tá? Mas o fato é que a gente não passa em direção à mudança. E embora possa haver muitas críticas a vários pontos da reforma, e você estaria certo sobre essas críticas, eu acredito que o saldo, o balanço da reforma, ele é positivo, tá? Porque a gente mexe em coisas que diminuem demais a produtividade do nosso país. E é justamente a produtividade que gera no longo prazo o crescimento de PIB, e é o crescimento de PIB que transforma um país pobre em um país rico. Então só para você ter ideia de um desses ganhos de produtividade que são observados nessa reforma tributária. Hoje, o imposto no Brasil tem um regime de cobrança, onde ele é cobrado no seu estado de origem, em vez de ser cobrado no seu estado de destino. E para você ter ideia, isso é extremamente desatualizado. No mundo inteiro é no destino e não na origem. Por quê? Porque é mais eficiente. Hoje a gente tem fábricas, por exemplo, no estado do norte e do nordeste, vendendo para o sul e para o sudeste, e fábricas no sul e no sudeste, vendendo para o norte e para o nordeste. Então existe uma grande perda de produtividade, de tempo, transferindo as mercadorias entre os estados. E muitas vezes isso acontece justamente por uma diferença tributária. Então um grande exemplo é a cidade de Extrema, em Minas Gerais, que fica ali uma hora e meia, duas horas, da cidade de São Paulo, um grande polo consumidor. E ali na cidade de Extrema é um grande local logístico. Por quê? Porque o ICMS é mais barato. Então a gente começa a ter coisas que não são a melhor para o país, justamente para ter uma melhor eficiência tributária. E a reforma tributária melhora isso. E aí você pode falar, mas tem um problema em determinado setor, em outro setor. Tem. Tem vários problemas. Mas como eu disse, eu acredito que o balanço seja mais positivo do que negativo. Então diz aqui para mim o que você achou da reforma tributária. E eu queria deixar um recado importante para você. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e ele vai ser mostrado para o maior número de pessoas, possibilitando que nós levemos juntos mais educação financeira para todo mundo. E caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se e ative a notificação, pois temos novos vídeos todas as semanas. Um forte abraço e até a próxima.